Vou tá gravando essa música aqui, ó Não é tão popular, tão conhecida, mas tem uma levada que é uma delícia Ótima sua lua ali Quando a gente fez A primeira vez Foi linda como aconteceu Desejou de verdade Prazer sem maldade Quando tem por mim eu estava assim Preso no teu braço Me perdi de amor quando vi você Lua em meus braços Não consigo esquecer Esta emoção De uma vez vem me entregar Seu coração Da paixão não sei fugir Meu amor se não some Te fiz mulher Pra ser sempre seu homem Te fiz mulher Pra ser sempre seu homem E olha o nosso amor valeu Tanta gente fez Pra dançar, hein? Primeira vez Foi linda como aconteceu Foi linda como aconteceu Te fiz mulher Me perdi de amor Seu coração Seu coração Uma levada boa Uma levada boa Tainha 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 Obrigado.